Fala pessoal, conforme informação apurada em primeira mão pelo repórter Juliano Machado da Rádio Inferno, o Inter fez uma consulta ao staff, a equipe que cuida da carreira do goleiro Gatito Fernandes. O Gatito, que atualmente está no Botafogo, chegou na equipe carioca em 2017, é muito identificado com o Botafogo, mas está em final de contrato. O contrato dele acaba no final deste ano, no final de 2022, e a partir de agora ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou seja, assina pré-contrato agora e sai de graça no final do ano. Diante disso, então, a diretoria colorada fez esta consulta, foi atrás do staff do jogador para saber da situação. Logo após o Juliano Machado postar esta informação e a Rádio Inferno também divulgar, eu fui atrás de mais informações sobre este caso. Conversei com uma fonte no estádio Beira Rio que me disse o seguinte, que a busca por Gatito Fernandes não é somente pela parte técnica do goleiro, que a diretoria colorada tem confiança de que ele é sim um bom goleiro e pode agregar muito ao Internacional. Mas o que me foi dito foi o seguinte, que Gatito Fernandes traria também experiência ao Inter, experiência ao gol do Internacional. Ou seja, ambos os goleiros, Daniel e o reserva Kehler, ainda são muito jovens, embora o Daniel já tenha 27 anos de idade. Mas não tem grande experiência, ao contrário do Gatito, que já passou por outros clubes e está desde 2017 no Botafogo. Então me foi citado principalmente o fator experiência, além da qualidade do atleta. Lembrando, o Gatito está com 34 anos de idade. Outro ponto, como falei, o contrato dele se encerra no final deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato. A diretoria do Inter vê como um negócio de ocasião, um negócio em que o jogador poderia vir de graça. Ou seja, o Internacional não precisaria desembolsar dinheiro para trazer o atleta. Porém, não é um negócio fácil. Embora o contrato do Gatito com o Botafogo acabe realmente no final deste ano, ele é um jogador muito identificado com o Botafogo, como eu disse agora no início do vídeo. E o Botafogo já está conversando com o atleta para uma renovação. Ou seja, há uma relação neste momento muito boa entre o Gatito, que está no clube desde 2017, e a diretoria do Botafogo. Isso pode facilitar uma renovação entre o atleta e a equipe carioca. Já há conversas para esta renovação, mas nada realmente encaminhado, nada assinado. Diante disso, o Inter fez essa consulta, teve esta conversa inicial com o staff do goleiro. Outro ponto que me foi dito, não é para este ano. O Internacional já pensa na montagem para o próximo ano. Tanto que Gatito já jogou o número que tem que jogar de partidas pelo Botafogo para não poder jogar mais o Brasileirão por nenhuma outra equipe. Ou seja, se fosse do interesse do Inter que o atleta viesse neste ano, viesse antes do término do seu contrato, primeiramente o Inter teria que gastar, coisa que a diretoria colorada não quer, e seria um atleta que não poderia jogar a Série A. Viria somente para jogar, talvez, a Copa Sul-Americana se o Internacional passar pelo Melgar. Então, é uma negociação que o Inter não tem pressa, é uma negociação que o Inter não pretende para este ano, seria já visando o próximo ano. O Internacional não fez proposta oficial pelo jogador, mas sim, se interessa pelo atleta, fez a consulta, já fez o primeiro contato com o staff do Gatito Fernandes. O que eu penso sobre isso? O Gatito Fernandes, ao meu ver, é um bom goleiro. É um goleiro experiente, mas eu gostaria de dar mais oportunidades para o Kehler antes de, talvez, fechar esta negociação. Repito, não há proposta oficial, mas se há o interesse é porque o Inter quer, sim, o jogador, quer, sim, contar com o atleta para o próximo ano. Eu gostaria de, antes, dar oportunidades para o Kehler. E quando eu falo oportunidades, não é um, dois, três jogos, é dar rodagem para o Kehler. Se o Daniel está falhando, se o Daniel tem cometido muitos erros, por que não dar oportunidades para o Kehler? Pensam, talvez, em não queimar o Daniel e não tirá-lo do gol, podendo queimá-lo com a torcida? Afinal, ele falha, tira, parece que fica aquele negócio de estar queimando o jogador. Mas vão deixar o Daniel até quando? O Daniel não é um goleiro ruim, mas ele falha muito. Ele comete alguns erros primários, principalmente na saída do gol. E eu tenho muito medo que, em um momento decisivo deste ano, no mata-mata de Sul-Americana, Daniel comprometa o Internacional. E aí, depois disso, não adianta querer testar o Kehler. Deem oportunidades para o Kehler antes de trazer qualquer outro goleiro, antes de gastar dinheiro ou buscar qualquer outro goleiro. Eu gostaria muito de ver o Kehler tendo oportunidades com a camisa do Internacional. Não adianta deixar o Daniel no gol pensando em não queimar o jogador e ele acabar comprometendo o Inter em momento decisivo. Foi assim contra o Globo. Todo mundo lembra do frango do peru que o Daniel tomou e o Inter acabou sendo eliminado. Foi somente culpa dele? Não foi. O time foi mal escalado, era mal treinado pelo Medina. Outros jogadores não jogaram absolutamente nada, como foi o caso do próprio Edenilson, que era uma das principais referências técnicas do Inter. Mas fato é, ele teve participação direta nessa eliminação. Deixaremos, Daniel, ter talvez participação direta em outra eliminação, em outro jogo importante para depois dar chance para o Kehler? Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que tu acha de Gatito Fernandes. Tu traria o jogador? Tu acha que vale a pena o Internacional ir atrás desse atleta? Ou tu acha que deve continuar dando oportunidades para o Daniel e para o próprio Kehler? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia por aqui. E também já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, tu gosta desse tipo de conteúdo informativo, opinativo, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim, tu vai receber todos os conteúdos novos aqui do canal, notificação no teu celular, no teu computador, na tua televisão, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!